Eu não sei dizer o que quer dizer O que vou dizer Eu amo você, mas não sei o que Isso quer dizer Eu não sei por que Eu teme dizer que amo você Se eu não sei dizer o que quer dizer O que vou dizer Se eu digo pare, você não repare O que possa parecer Se eu digo siga O que quer que eu diga Você não vai entender Mas se eu digo venha Você traz a lenha O meu fogo acendeu Mas se eu digo venha Você traz a lenha O meu fogo acendeu Se eu digo pare, você não repare O que possa parecer Se eu digo siga O que quer que eu diga Você não vai entender Mas se eu digo venha Você traz a lenha O meu fogo acendeu Mas se eu digo venha Você traz a lenha O meu fogo acendeu Mas se eu digo venha Você traz a lenha O meu fogo acendeu Mas se eu digo venha Você traz a lenha O meu fogo acendeu As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando Quando nós voou Eu fico aqui sonhando Acordado Juntando O antes e o agora E o depois Você me deixa tão solto E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganhar Só nem quero ser o seu dono É que o carinho às vezes cai bem Eu tenho os desejos e planos secretos Só abro pra você e mais ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganhar Quando a gente gosta é claro que a gente cruz Fala que me ama só que dá boca pra fora Ou você me engana amor ou não está armado Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cruz Fala que me ama só que dá boca pra fora Você me engana amor ou não está armado Onde está você agora?